Bom, outra aplicação muito comum de conversor Boost são os inversores solares. O conversor Boost faz parte de um inversor solar, principalmente esses inversores solares monofásicos, na interface entre o inversor e o painel fotovoltaico. Só para a gente entender um pouquinho a estrutura básica de um inversor fotovoltaico. Eu tenho ali, obviamente, o meu inversor, que é um conversor CCCA. Eu tenho um Boost chamado Boost MPPT, daqui a pouco eu explico o que significa essa sigla. E um filtro de saída. Por que eu preciso desse Boost? Basicamente é o seguinte, um painel fotovoltaico tem uma curva de tensão por corrente, que é mais ou menos essa aí. Ou seja, se eu estiver operando em corrente máxima, a tensão é zero, potência é nula. Se eu estiver operando em tensão máxima, a corrente é zero, também potência é nula. Então a potência que esse painel entrega tem um ponto ótimo, que é nesse joelho que eu tenho aí nesse gráfico. Eu também opero esse conversor Boost controlando a corrente nesse indutor, que é basicamente igual à corrente de saída do meu painel fotovoltaico. E a ideia é ir mudando a magnitude dessa corrente, tentando rastrear esse ponto máximo, esse ponto de máxima potência, chamado MPP. Então essa sigla MPPT significa rastreamento, tracking, do ponto de máxima potência. Então existe um algoritmo que mede a tensão e a corrente no painel fotovoltaico, calcula qual que é a potência que ele está entregando, tenta variar esse ponto de operação e definindo uma referência de corrente para o meu conversor Boost, que vai mudar a operação do conversor até ele atingir aquele ponto de máxima potência e ficar ali. Existem vários algoritmos na literatura para fazer isso, não vem muito ao caso agora, mas a ideia é essa, eu uso o conversor Boost para poder controlar essa corrente do painel e achar esse ponto de máxima potência. Bom, só que aí eu estou entregando toda a potência que o painel pode para o meu inversor, e o que o inversor faz é o seguinte, ele agora tenta regular a tensão em cima daquele capacitor de saída do Boost, vai ter uma corrente aqui que vai ter um formato retificado, senoidal retificado, todo chaveado. Essa corrente chaveada vai aparecer com o formato senoidal naquele primeiro indutor, e aí eu tenho um filtro LCL só para poder tirar esse chaveamento dessa primeira dutância e ter uma corrente mais senoidal em fase também com a tensão de rede, na conexão com a rede. Beleza? Então é basicamente assim que funciona o inversor fotovoltaico, e o Boost serve para fazer esse rastreamento do ponto de máxima potência do painel. Beleza? Obviamente esse conversor Boost está integrado no inversor fotovoltaico, vocês podem ver aqui nesse exemplo, ele está aqui no cantinho, na verdade são dois Boosts, são dois MPPTs nesse inversor aqui de exemplo, mas vocês podem comprar ele avulso também no mercado, para fazer carregamento de bateria, operações off-grid, então existem soluções com esse Boost MPPT avulso.